Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Interrompemos a nossa programação para contar uma história muito linda que eu espero que possa inspirar algumas pessoas. Porque é uma história de generosidade. E isso é tão bonito quanto meio raro, né? Ainda mais nesses tempos. Ai, Deus! Bom, que é o seguinte. Alguns de vocês acho que conhecem o Eduardo Amuri. Porque ele tem livro publicado, ele tem podcast, ele tem cursos. E ele fala de dinheiro de um jeito que todo mundo gosta muito. Bom, é assim. Ele veio fazer o meu curso de psicologia econômica lá atrás, acho que em 2013, Amuri. Por aí, né? Agora ele está no mundo, aliás. Mas, daí ele ficou trabalhando com tudo isso e tal. Resolveu refazer o curso. Eu acho que um ou dois anos atrás. Porque o curso vai mudando e tal. Então, alguns alunos que fizeram há mais tempo costumam vir. Bom, depois que fez o curso de novo, ele resolveu se inscrever num dos workshops que eu também dou. De educação financeira ou de arquitetura de escolha. Ele se inscreveu num deles. Não conseguiu fazer na data. Aconteceu algum imprevisto. Daí foi fazer... Foi... Deixou pra... Já pagou, né? Deixou pago. E, daí, resolveu fazer mais... Uma outra chance, mais à frente. Só que, daí, resolveu fazer esta viagem. Ele continua trabalhando remoto e está viajando pelo mundo. Acontece que, nesse momento, ele poderia ter ficado com a sua inscrição congelada, digamos. Contudo, ele teve uma atitude muito interessante. Muito a favor da ciência, como vocês vão ver. Ele doou o valor da inscrição e sugeriu que eu indicasse uma outra pessoa pra fazer. Olha que coisa linda! Ele não ficou agarrado na grana. Não teve falácia dos custos irrecuperáveis, né? Ai, não. Eu já botei a grana na inscrição. Não, agora, eu vou ficar segurando isso até Deus sabe quando. Não. Ele falou, roda, circula isso. E, aí, eu tive a ideia de oferecer para alguém que esteja trabalhando no setor público. Que a gente sabe, está muito sem grana. Porque teria um impacto maior. Então, aquilo que a gente vê no curso poderia ser multiplicado muito mais. E, em especial, eu pensei na Previc, que é o órgão regulador do governo que é dedicado a regular os fundos de pensão. Bom, resumo da ópera. Na última turma do curso, nós tivemos o Fernando Folle, da Previc, que, por sua vez, também já tinha estudado a questão de tornar a adesão automática ao fundo de pensão na sua graduação, que é um grande exemplo bem-sucedido de arquitetura de escolha. Ele veio de Brasília e fez o curso. Se não tivesse sido o gesto generoso do Amuri, tudo isso seria muito mais difícil nesses tempos de contenção de despesas que não dá para bancar um curso extra, fora. Ah, e como seria bom que estes gestos se multiplicassem, é ou não é? Então, viva o Amuri, viva a Previc, tomara que a gente consiga mesmo avançar essa discussão sobre a adesão automática. Viva o Fernando e viva a psicologia econômica e viva a generosidade, acima de tudo. Valeu, Amuri! Amuri!